Os poderes místicos que a Kabbalah pode te ensinar. Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou um agrometista e tenho esse canal aqui pra ajudar você a seguir aí nos meandros do conhecimento místico-mágico, sem se perder tanto nas reviravoltas e encruzilhadas que essa jornada geralmente dá pros adeptos, pros iniciantes, pros iniciados, pra quem tá querendo seguir esse caminho aí. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito, muito, muito antiga, muito, muito, muito misteriosa e que existem várias formas de interpretar e também várias decorrências do pensamento moderno a respeito disso, tá? Eu vou começar fazendo uma breve contextualização pra você e depois eu vou explicar o que eu vou fazer direitinho. A Kabbalah é um conhecimento oriundo do misticismo judaico, tá? Todo mundo já deve saber disso, essa informação tá bem fácil de encontrar. Por exemplo, na Wikipedia, né? Você dá uma breve busca aí no Google e você vai achar isso muito fácil. E é real, é verdade, tá? Não é porque tá na Wikipedia que é falso. Isso realmente procede. A Kabbalah, na verdade, é a forma, digamos, oral da Torá. Pois é. Diz a lenda que quando o livro da lei foi dado aos judeus, né? Através de Moshe, lá no passado, tarará, quando Deus deu o livro da lei pra Moshe, também explicou como é que essas leis funcionariam de boca a ouvido, beleza? Essa explicação seria, então, a Kabbalah. E a gente tem... Aliás, é Kabbalah, mas eu vou aportuguesar o termo aqui e vou falar de Kabbalah. A gente, a partir de então, vem estudando a Kabbalah, também vem estudando os manuscritos judaicos pra tentar entender como que isso funciona e, principalmente, como essas coisas podem facilitar, digamos assim, a jornada do indivíduo. A Kabbalah ficou muito famosa no meio místico mágico fora do judaísmo, lá pela Idade Média, quando os alquimistas tomaram contato com alguns manuscritos judaicos e começaram a tentar entender essas propostas todas, principalmente por conta do Deus, né? Do Antigo Testamento, que tava ali sendo colocado à prova por causa do Novo Testamento da vinda de Jesus Cristo. Aquela história toda que vocês conhecem da igreja, né? Eles começaram a puxar manuscritos mais antigos pra tentar compreender a verdade da vida. E, a partir daí, diversas formas de compreensão desta Kabbalah, deste conhecimento oral, começaram a surgir. Eu vou traçar um paralelo muito simples pra vocês entenderem o que eu tô falando, mas, embora eu tenha gastado, esteja, na verdade, gastando um tempo em explicar o que é a Kabbalah, ela não é tão importante pro nosso conteúdo aqui, beleza? Em breve teremos vídeos melhores sobre isso. Mas, olha só, hoje em dia, um dos sistemas mais celebrados, né? Mais procurados, mais estudados, que as pessoas mais entram em contato é a tal da Goetia, né? A Goetia Salomônica, que tem vídeo aqui explicando da onde vem. A Goetia foi codificada, né? O que a gente sabe da Goetia hoje, a forma como a Goetia existe hoje, foi codificada pelo Maddors, que era amigo e, por assim dizer, parceiro de pesquisa do Crowley, né? Ele escreveu, pegou vários manuscritos, segundo ele mesmo, e escreveu um livro onde resumiria todo esse processo, que nós temos hoje conhecido como Lemegeton, Clavícula Salomones Regis. Ou Lemegeton, as Clavículas de Salomão. A partir de então, a partir do Maddors, várias pessoas vêm estudando esse Lemegeton e praticando sua Goetia. O mesmo Crowley foi uma dessas pessoas que, ao estudar o Lemegeton, começou a levá-lo a um segundo patamar, dizendo que os dêmonos celebrados ali, naquele livro, não eram necessariamente demônios mesmo. Mas, enfim, isso não importa. O que importa é, quando o Maddors escreveu lá o livro dele, a partir de então, uma coisa nova surgiu. Hoje em dia, né? Depois de vários anos, várias décadas que isso aconteceu, as pessoas não se bastam só no Lemegeton. Eles começam a tentar achar livros anteriores, como se o conhecimento desses livros anteriores, de alguma forma fosse certificar, facultar, ou dar informações novas a partir do manuscrito, para o manuscrito do Maddors, né? Então, você tem lá o Lemegeton, aí pessoas hoje em dia estão buscando o Goetia de Dr. Hood, que é anterior, a Goetia disse daquilo, como uma forma de adicionar informações ao manuscrito posterior. Foi exatamente isso que aconteceu com a Kabbalah judaica na Idade Média, né? Os alquimistas medievais começaram a entrar em contato com esse conhecimento, com a árvore da vida, com o que os judeus falam da explicação daquele tom que eles estão pegando ali, daqueles livros todos ali, para explicar o cristianismo que estava acontecendo, né? É como você pegando a Bíblia e aí você precisa do Velho Testamento, só que o que está sendo estudado dali para frente precisa de informações melhores, ou pelo menos eles achavam que precisavam de informações melhores, e também acharam que a informação melhor estaria nos tomos anteriores. Portanto, os alquimistas medievais começaram a estudar, não só os alquimistas, como também os padres, bispos, essas coisas todas, começaram a estudar a Bíblia, a Torá, e para estudar a Torá precisavam de alguma forma da Kabbalah, beleza? Claro que nesse momento houve uma enorme confluência de conhecimentos, porque quem pesquisa coisa geralmente faz esse tipo de ação, tá? A gente pega a informação de um livro, a informação de outro livro, bate as duas informações e cria uma terceira, né? Os gregos antigos já vão falar desse tipo de dialética, você tem uma síntese, aliás, você tem uma tese, você bate com a antitese, antítese, para você formar uma síntese, um cabedal maior de conhecimento. É assim, inclusive, que um debate deveria funcionar, mas hoje em dia a gente transformou o debate em guerra, né, Diego? Mas, na verdade, o debate é uma pessoa com uma informação, outra pessoa com uma outra informação, eles vão se conversar para sair dali com uma informação melhor, beleza? De qualquer forma, a cabala foi sendo estudada, adaptada, readaptada, repensada, colocada novos elementos, e hoje a gente tem a cabala judaica, a gente tem a cabala hermetista, a cabala hermética, a gente tem a cabala dentro da Golden Dawn, a gente tem cabala em tudo que é lado, incluindo no curso Teoria da Magia, que cá está. Lá tem um módulo só de cabala, e, aliás, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque hoje é segunda-feira, dia 28, ontem, domingo, eu estava na reunião com os alunos, que a gente faz reuniões no Discord, sim, a gente conversa sempre para tirar dúvidas, e uma das alunas levantou que ao ler este capítulo lá dentro do curso, a vida dela fez um... ela deu um estalo e começou a colocar muita coisa em prática a partir da forma como está ensinada lá no Teoria da Magia. Se você quiser saber mais aqui, teoriadamagia.com.br, hoje é segunda-feira, dia 28, a gente vai ter só mais dois dias com o cupom AMOR15, beleza? O cupom acaba no dia 30, então, se você quiser pegar aí 15% de desconto, entra agora em teoriadamagia.com.br, coloca o cupom AMOR15 para você fazer parte dessa família, dessa universidade que vem crescendo cada vez mais, beleza? Corre lá. Bom, lá dentro mesmo, eu explico essa cabala de um jeito muito particular, que é um jeito que eu aprendi nos meus estudos, tá? Vou já deixar claro que eu não sou um profundo conhecedor de cabala e não tenho vergonha de falar isso, beleza? Eu não me aprofundei porque para você entender cabala do jeito que os cabalistas entendam, você precisa, no mínimo, ser judeu, beleza? Sim, você precisa, pelo menos, ter feito alguma iniciação com algum cabalista, né? que, em geral, você precisa primeiro fazer algum tipo de iniciação dentro da obra judaica, tá? Tem gente que não fez essa iniciação no judaísmo, mas fez iniciação em ordens judaicas, como, por exemplo, o Léo Lousada do canal Conhecimentos da Humanidade, tá? Ele é uma grande referência no estudo da cabala, pelo menos ocidentalmente, beleza? De qualquer forma, a cabala que está lá no Teoria da Magia foi o meu estudo profano a respeito disso, transformado numa maneira prática de colocar na sua vida. Mas não é isso que vocês querem saber, né? Vocês querem saber quais poderes que a cabala te dá. Na real, a cabala não te dá poder nenhum, ao não ser o de, de repente, fazer melhores perguntas e, o que eu acho que é mais legal, de perceber aonde está a sua vida. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, beleza? Porque, assim, no vídeo de quarta-feira, a gente vai falar um pouco sobre a árvore da vida e vão acabar abordando a cabala aqui, porque a árvore da vida é o resumo da cabala, enfim, mas, para vocês entenderem melhor aqui, tá? Quando você vai estudar a cabala, você vai ver o processo de gênese judaico, basicamente, tá? Tem vários outros conhecimentos ali, mas o que mais importa para a gente agora é esse processo de gênese judaico. O que é um processo de gênese? É um processo de criação do mundo, tá? Várias outras situações mitológicas têm processos de gênese próprio, como, por exemplo, as religiões gregas, as religiões egípcias, as religiões indígenas brasileiras, as religiões da Centro-América, né? Incas, maias, aztecas, todos eles têm um mito de gênese, como que o mundo, o universo foi criado. No caso do judaísmo, eles têm a ideia da divindade, que é uma coisa, não é uma pessoa, é uma coisa que estava ali desde sempre, né? Era uma energia, uma bola energética que estava ali desde sempre. Essa bola, para o processo de criação, muito parecido com o gênese que está na Bíblia, que vocês conhecem, aliás, é o mesmo processo, só que é um pouco mais explicado, talvez, ele emana, certo? Então ele começa lá do mundo completamente mental, e esse é o nome dado mesmo, e depois vai para o plano espiritual e para o plano terreno. Isso é uma forma muito interessante de você traçar paralelos com a sua própria vida, porque, por exemplo, quando você tem um objetivo a ser traçado, um caminho a ser trilhado, uma coisa que você quer lá na frente, você primeiro cai no âmbito mental, que é tenho esse objetivo, esse problema, tarará, depois você vai passando por cada um dos pilares, ou seja, por cada uma das informações, para você chegar no seu objetivo. Quando você está, por exemplo, empacado na sua vida, ah, eu não consigo ir para frente nem para trás, nada do que eu faço parece dar certo, você consegue, com experiência e um pouco de prática, se encontrar nesse processo da árvore da vida. Em que lugar desta árvore, certo objetivo da minha vida está alocado. No vídeo que vem a gente vai falar melhor sobre isso e lá no curso Teoria da Magia está ensinando a fazer passo a passo, por isso que a aluna lá teve um insight e começou a mudar. Aliás, no curso Teoria da Magia e no Hermética também, o Hermética é mais aplicado ainda, é mais prático ainda. De qualquer forma, qual que é o poder que a Kabbalah nos dá? É basicamente de compreensão da sua própria vida e do seu lugar neste mundo maluco, seja você teísta ou seja você ateísta. Você não precisa acreditar na figura de Deus para entender o processo de criação que a Kabbalah nos ensina. É claro que, você precisa desampiguar aquela situação toda do misticismo que todo mundo sempre traz quando a gente começa a falar de magia. Quando a gente começa a usar esse assunto, todo mundo espera um estalar de dedos que tudo se resolve na sua vida. espera que, sei lá, que você tenha um... vire super saiadinho ou alguma coisa assim. Quando a magia, na verdade, ela é só você adquirir conhecimento para que com o conhecimento você consiga mudar a sua vida. A Kabbalah, o grande poder místico da Kabbalah, é uma... é te dar uma forma a partir de um arcabouço de crenças de uma religião bastante antiga, te dar um conhecimento para que você entenda o processo da sua vida, onde está, para que você consiga mudar dali para frente sabendo exatamente quais caminhos tomar. Ou então, quando você tem um plano muito... muito... difícil de ser colocado em prova, em prática, você também tem uma série de conhecimentos para você partir ponto a ponto para caminhar. Eu vou te dar um exemplo talvez fique mais fácil. A Kabbalah, ou a árvore da vida, ela é dividida de várias formas. Você pode dividir ela em três pilares, você pode dividir ela em três mundos, você pode dividir ela de acordo com a Sefirot, ou você pode dividir ela de acordo com a forma que você quiser, tá? Você pode fazer vários caminhos ali para várias coisas. Eu vou dividir ela só em três partes, em três mundos, para você entender e ficar simples aqui no vídeo. Se você quiser maiores informações, entra no Teoria da Magia, beleza? Ou no Hermética, tá? Entra lá que vocês vão ter essas informações de forma mais rica. Mas olha só, digamos que você tem um problema agora. Por exemplo, a minha vida está empacada. Eu não consigo andar para frente, não consigo ir para trás, eu não consigo fazer nada de nada. Eu sinto que minha vida não anda. A primeira coisa que a Kabbalah vai falar para você é lá em cima, em Sof, em Sof é uma das primeiras emanações, é antes de você chegar no plano de criação mesmo. Em Sof vai falar para você assim, organiza o pensamento. Você está num mundo que é além ainda do seu mundo mental. Organiza o pensamento. Organizar o pensamento basicamente é não estar indo para frente onde? Não estar indo para frente no seu lado sentimental, mas é sentimental do quê? De amor de namorada, de amor de pai, de amor de amigo, de amor de cachorrinho, gatinho, de pet. não estar indo para frente como? Ou você não está se entendendo, não está se amando, portanto, você não percebe quando os outros te amam. Começa daqui. Você vai classificar o seu problema direitinho, porque você precisa descer para o primeiro mundo ali, para a Keter. Keter já é o problema em si, beleza? Então você está naquela nuvem de problemas rondando a sua cabeça quando as coisas não estão nem organizadas. Você não sabe se não vai para frente porque, por exemplo, você não tem perspectivas de emprego. Então perspectiva de emprego já é uma coisa diferente do seu relacionamento, embora isso também prejudique o seu relacionamento, mas você precisa objetivar aqui, cair para Keter. Keter é uma sefira só, não é várias, não são várias sefiras, uma só. Então você vai precisar pegar esse mundo todo e transformar em uma coisa só. A partir daqui, você falou, nossa, meu problema então é que finalmente eu consegui perceber que eu não gosto muito de quem eu sou. eu sou feio, eu sou torto, o meu bigode não fica os dois lados para o mesmo, fica um para cima e um para baixo. Enfim, eu tenho problemas, eu não gosto de mim. Olha só. Beleza, agora que você conseguiu essa jornada de autoconhecimento, como as pessoas gostam de falar, você pode partir para o próximo mundo e entender. Beleza, agora que eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu problema, qual é o meu problema para mim mesmo e esse problema reflete em outras pessoas e agora você vai começar a dividir o seu problema em vários. Quando você divide em vários depois você desce para juntar. Nesse caso da primeira vez aqui não tem porque é da arte, da arte a gente não fala aqui, tá? Mas agora você vai entrar no mundo mental, aliás, no mundo espiritual. Você saiu do mundo mental e começou a entrar no espírito. Como que isso te fere intelectualmente e sentimentalmente? Plano das ideias, beleza? Você olhou esse problema de fora, agora vamos olhar esse problema de dentro. Como que esse negócio me fere pessoalmente, intelectualmente e sensivelmente? Ah, putz, me fere porque como eu sou assim, o que me atrapalha é meu bigode que fica torto, tá vendo? Fica um para cima, um para baixo, é meu bigode que fica torto, ele nunca fica arredondadinho. Isso me fere porque arruina a minha figura de mim mesmo e com isso eu não consigo me concentrar em ser uma pessoa melhor, eu não consigo parar de ficar fazendo assim e aí isso me... Beleza, você entendeu como é que isso te fere por dentro. Agora, como é que isso te fere por fora, né? Você vai entrar aqui no mundo material e aqui no mundo material você já vai entender por causa de todas as sefiras que você passou como você resolver. Legal, vou colocar uma pomadinha. Antes de eu terminar esse vídeo aqui que ele já está muito comprido, eu queria falar algumas coisas para vocês, tá? A primeira delas é que o Ocultaria, sim, Ocultaria, fazia tempo que eu não falava, o Congresso das Coisas que não existem vai acontecer dia 18 e 19 de setembro e vai ser online, beleza? A gente tem a Mansão Ocultaria que é um evento particular que vai acontecer aqui em São Paulo somente para 20 pessoas e esse só tem acho que dois ingressos lá. Entre outras coisas vai ter sorteio de brinde lá, vai ter palestra, vai ter curso, vai ter um monte de coisa, incluindo o sorteio lá da Old Pony que é uma marca que está ajudando a gente, uma marca de hidromel, legal pra caramba e também o sorteio de um Grimório. Esse Grimório aqui, bonitão, com a logo do Ocultaria, vai estar sendo sorteado lá e a gente está buscando muito mais brindes e muito mais coisas para vocês que logo, logo vocês vão saber, tá? Se você quiser comprar o ingresso para participar, vê quem serão os palestrantes e você saber mais do evento, entra aqui em ocultaria.com.br que é... eu garanto que vai ser bem legal pra você, fechou? Se você está caminhando no mundo mágico, entra aqui pra você participar desse evento, fazer contatos, aumentar sua network, conhecer mais gente. A segunda coisa é que a gente precisa tirar da cabeça, vocês em principal, eu já tirei da minha já faz tempo, mas vocês em principal que precisam tirar da cabeça que magia, por ser misticismo, por ser esoterismo, por ser não sei o que lá, tem a ver com fatores extraordinários no sentido mágico. Magia é magia, mágica é mágica, beleza? Eu vou fazer com vocês um videozinho, logo, logo, com o Nicolas, que é o neuromágico. E a gente vai falar sobre magia e mágica, ele tem algumas pegadas da história da magia muito legais, e eu vou conversar com ele, vou trazer ele aqui pro canal pra gente bater um papo. Mas, o que eu quero que vocês entendam é que magia é o estudo concatenado da realidade. Não esperem coisas miraculosas no sentido extraordinário de fogos de artifício e relâmpagos caindo, não esperem isso, tá? A gente faz muita coisa nesse sentido porque são divertidas pra gente. A gente conta histórias, né? Então, por exemplo, fazer um rito dançando pelado em volta da fogueira no meio do mato é muito legal. Tem um porquê da gente fazer. Mas não espere que nessa fogueira vai sair um ente draconiano e morder a sacerdotisa. Isso não rola, tá? A magia é um estudo da vida e é um estudo bem material do que está acontecendo. Tira essas coisas da sua cabeça que fica mais fácil de você mudar a sua vida, beleza? Em primeiro lugar, esse é o ponto principal que você tem que entender. Tirando esse ponto, inclusive, vai ficar muito mais fácil de você deixar de ser enganado, né? Por essa galera que promete aí pacto com não sei o que lá e faz, sei lá, tipo, rouba 10 mil reais de você pra isso. O pacto é real. Ele existe. É um acordo que você faz principalmente, geralmente, né? Dentro de uma sociedade pra com alguma coisa que aquela sociedade ali cultua, beleza? Funcional. Agora, fazer pacto de riqueza no sentido de você chamar um... Alguém... Não. Não faz. Fica de boa, tá? É muito melhor você usar a magia como sendo um conhecimento pra você olhar pra sua vida e entender o que tá errado. Pra aí você conseguir arrumar, não errar e essa melhora vai se tornar perene. Ela vai continuar. Eu posso traçar um paralelo bem rápido aqui? Não, não vou traçar não. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou deixar pro vídeo de quarta. Na quarta-feira, dia 28, 29, 30, que é o último dia pra você comprar o Teoria da Magia com desconto, eu vou falar sobre a árvore da vida, o que é a árvore da vida judaica, que tá aqui no meu roteiro, e aí eu vou te dar essa... falar pra você sobre esse tema em particular, beleza? Então, por hoje eu vou encerrar aqui, o vídeo já tá longo aqui no meu timeline, tá com mais de 20 minutos. Vou encerrar por aqui agora só falando um negócio pra vocês. Se você gosta do que a gente tá fazendo aqui, clica em joinha e se inscreve no canal, fechou? Pra gente ter cada vez mais incentivo pra fazer as coisas. Se você gosta pra caramba do que a gente faz aqui, torne um membro do canal pra você ajudar monetariamente a gente a melhorar o nosso conteúdo, beleza? Sim, o YouTube pra mim é uma profissão hoje em dia, eu sim, tiro meu salário daqui, e parte do meu salário que vem do YouTube vem das contribuições dos demoninos, que são os membros do canal. Hashtag demoninos, a família que mais cresce no Brasil. Eles colaboram lá com 2 e trim, 2,90, alguns com um pouquinho mais, outros com um pouquinho menos, mas essa colaboração que eles fazem pra gente ajuda pra caramba eu ter tempo, porque eu consigo parar de fazer outras coisas pra produzir o canal, inclusive, pra fazer melhoras aqui, né? Eu quero colocar alguma coisa desse lado aqui, porque essa disparidade me incomoda muito, e aqui tem uma janela, então, tipo, eu não posso tirar essa cortina. Eu quero colocar alguma coisa aqui, quero deixar, deram a ideia de colocar um quadrão aqui atrás, enfim. Se você quer ajudar pra caramba a gente a continuar, torne-se um demonino que você vai ter grupo exclusivo de WhatsApp, conversa no Discord, conversa com os convidados de quinta-feira lá no grupo dos demoninos, eu jogo todo mundo pra lá pra gente bater papo, enfim, um monte de coisa, beleza? Se você quiser melhorar a sua vida de alguma forma com o uso da magia, nesse sentido que eu falei pra vocês aqui, faz um atendimento comigo, beleza? Manda um WhatsApp pra esse número aqui que a Beatriz vai marcar direitinho com você pra gente bater um papo, tá bom? E é isso, eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você a se tornar uma pessoa melhor e a não se perder tanto nos caminhos da magia. Espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor do que você foi até agora. Tchau!